Sem vencer a quatro jogos, o Goiás recebe o Náutico, que vem de duas derrotas seguidas. E quem dá o primeiro chute a gol é o visitante Comaílson, pra fora. Rony é lançado, ele passa pelo goleiro Ivan e sofre falta. Pênalti! Hugo vai para a cobrança e faz 1 a 0 Náutico. Rossi cruza da direita, Carlos Eduardo cai na entrada de Joási e o árbitro marca pênalti. Léo Lima vai para a cobrança e chuta pra fora. O Goiás corre atrás do prejuízo. Tentativa com Patrick, defende Júlio César. Rossi é lançado, ele tenta passar pelo goleiro e a sobra fica com Carlos Eduardo, que completa para o gol. 1 a 1 no placar. No último lance do primeiro tempo, belo passe de Maílson para Rony, que ganha na velocidade e bate na saída do goleiro para fazer 2 a 1 Náutico. O Goiás volta com tudo para o segundo tempo. Cruzamento de Rossi, Léo Lima sobe mais que gastou e cabeceia para empatar a partida. 2 a 2. O Náutico chega com este chute forte de Hugo. Ivan faz grande defesa. Patrick rouba a bola de Léo Pereira e toca na medida para Rossi, que não perdoa. Boa, vira o Verdão, 3 a 2 no placar. Em cobrança de falta, Daniel Carvalho manda por baixo e o goleiro Júlio César evita o quarto gol. No campo de defesa, o lindo lançamento de Daniel Carvalho para Rossi, que passa pelo goleiro e chuta para fazer. 4 a 2 Verdão. O Náutico ainda balança a rede com Jefferson Nen, mas o árbitro marca impedimento. E no último lance, Carlos Eduardo recebe, ele avança e chuta para a defesa de Júlio César. E termina assim. Goiás 4, Náutico 2. Patrick, que chegou a ser vaiado pelos torcedores, saiu de campo aplaudido. Lutei, admito meu erro, mas fui lá, corri, lutei, corrigi meu erro, ajudando o time a conseguir a virada. Agora é dar continuidade no trabalho, o time está de parabéns, a torcida nos apoiou na hora que tinha que apoiar. E agora a gente vai em busca do nosso lugar no campeonato aí, que a gente tem que brigar para estar lá em cima. De novo, Rossi foi o grande nome do jogo. Hoje era a virada do campeonato, não a virada do jogo, mas do campeonato. E foi o que aconteceu, a atitude, a gente se jogou para frente, sabia que era perigoso jogar para frente. Mas era arriscar ou afundar de vez. Então, graças a Deus, o homem lá de cima foi feliz hoje. O que a gente procurou passar para os jogadores foi tranquilidade, né? Porque a gente vinha fazendo um bom primeiro tempo. Foram dois erros individuais que acabou originando os gols do Náutico. Eles não chegaram mais, pelo menos que eu me lembre agora, em bola nenhuma. A gente criou várias situações, inclusive o pênalti. Então, se a gente conseguisse manter aquele ritmo ali e tentar não errar, né? Como a gente errou nos dois lances que originaram os gols, com certeza a gente teria a oportunidade de empatar e quem sabe virar. E foi isso que foi conversado com os jogadores. Infelizmente, aquele segundo gol no começo do jogo deixou a nossa equipe um pouquinho... Tendo que querer vencer, porque a gente está numa situação complicada também, a gente acabou abrindo um pouco. E a qualidade que a equipe do Goiás tem no meio, aí complicou para a gente a partida.